FUSION GAMER Boas pessoal, daqui é FUSION GAMER E trago hoje para vocês um novo minigame do IVE Vou deixar aí o IP na descrição Que o minigame chama-se CRUNKED Que eu ainda o joguei poucas vezes Mas estou-vos a mostrar Que é o novo minigame Isto consiste em matar e ganhar pontos Depois ganha-se umas armas extras Sempre que matam mais jogadores Também ainda não percebi bem o jogo Mas vamos começar a jogar por a ver Este é o hub de espera É onde vocês tem de votar E depois esperar pelo jogo começar Aqui está o lobby Está aqui a dizer Minigame Aqui está o lobby make O twitter dele E vamos baixar Isto Como é que se Vamos baixar isto para aqui 1,2,2,7 Pode ser E o jogo já começou Temos aqui mesmo um à nossa beira Isto então tem 3 classes Tem o SCOLD O TANK E o Arcade De inicio todos vão de SCOLD Estão a matar isto Vou tentar matar isto Ah acho que eles estão a fazer time Não Ah como é que o meu museu Pois é Esqueci-me de vos dizer Mas sempre que matam um player A vossa vida Regenera-se Por isso Ah Claro Ah Não tenho nada de jeito para este ver assim Vamos mudar de classe então Vamos para Arqueiro Ele não muda logo de classe Ele só muda de classe assim que vocês morrerem Por isso só Não Não extraem se ele não mudar Aqui é um arqueiro Ah foi ele que matou o seu maldito O que é essa? Ah Estou já aqui Vou acertar naquele tanque E parece que ele está AFK Vamos ver Eu vou Aqui esperar que Oh Mandaram-me com uma bomba Não tive a oportunidade Bem Aqui um arqueiro Ei Que leve Vamos mudar já A ver Equipamento de classe Eu não gosto Ah Quem foi o maldito Estás aqui Ah Eu não tenho nada de jeito de arqueiro Eu prefiro jogar os outros minigames Olha ali Ah Ah Bem eu ainda não matei NINGUM Mas Penso que dá para vocês perceberem aquele jogo Eu não tenho muito jeito para isto Eu prefiro jogar os outros minigames É agora Será? Ah Estão a vir um de trás Porque Oh Eu já Os de nadal Vamos fugir Equipar Não Ah Malditos Bem Ainda não matei nenhum Mas pronto Está aqui Está aqui Não caem esses malditos Consegui matar Matei o primeiro Peléia Que alegria Ah Aqui há uma boa posição para o arqueiro Assim aqui o arqueiro ele não é lá muito bom O arque Ele Devíamos ter uma armadura assim melhor E O arque Estes tanques é muito difícil de matar Se vocês forem num scout não convém irem sozinhos a um tanque Porque tem mais proteção Pode E eu tenho uma espada de madeira mas mesmo assim Ele é mais forte Que grande é ai Como é que não me matou? Quem é que me está a mandar flecha? Ali E Vamos tentar matar este E Crítico Ai não não manda crítico E ferrei E se matou Oh veio um de cima É Bem eu não tenho muito jeito para isto Tem aqui o aerobrine Oh estou cheio de medo Vem e não só matei um Vamos tentar ir a aquele arqueiro Isto é um pouco de estratégia Nem 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 sei como é que se piche Iaaaaaah Matei Ah foi este que vamos dar o grampo QS Oh foi um arqueiro que me matou agora Se parassem de fazer QS Já tinha matado mais 2 Oh Caí Olha aqui Onde é que ele está? Ah Matei-o Iros na areia vida Agora temos de matar este Vamos lá Ah Morri Ah Ah Pimba Morrestes Gostava de saber quem é que me ajudou Ah Vem é um gatinho É Será que matei outro? Normalmente Quando temos assim Dois corações É quando nós matamos Algum filho Olha lá vem em cima um arqueiro Cá arqueiro Ah Matar este aqui Ah Para parecer tinha menos vida Oh Eu não tenho muito jeito nisto Ah Ronde kills tenho 5 parece Sim Ronde kills tenho 5 Já matei 5 Por isso é que tinha matado 3 Afinal eles não me deram QS Acho que não contou como Ah E aquele ali Vai ser para matar todos este arqueiro Muito forte Diabo 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 Ao mesmo tempo? Outro coisa! Isto é meio impossível! Ah, Aerobrine! Vemo-nos outra vez! Agora já não! Oh, onde é que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? Da cá! Deixa-me ver, está ali a kill! Não só tenho 5 kills, estou triste! Todos devem ter por aí umas 15! Ou mais! Morse a diabrinho! Matei! Muito bem! 6 kills! Da cá! Olha um tanque aqui! Let's kill! Oh, eu fiquei assim! Ah, acho que o jogo acabou! Ah, não é que uma armadura de couro? Isto deve ser bom! Não, o jogo não acabou! Ah, eu acho que nós temos de esperar pelo Crank! Ou não! Ah, eu acho que morri! Bem pessoal, agora que o jogo acabou eu vou mostrar mais ou menos o server! Aqui é um shop! Isto era o... Isto era o... Isto era o... Isto era o Crank, mas... Sim, era o Crank! Ali eles meteram uma placa de shop do... Eu não me enganar-os! Estão a ver isto... Epa! Estão a ver isto... Epa! É esta aqui! Eu vou tentar tirar os players! Isto aqui é a Wave! Tem aqui vários... É o spawn! Eu não vou mostrar o spawn! Eu acho que eles já fizeram o spawn de Natal! E aqui estão todos os minigames! Que eles adicionaram muitos! Aqui de... Que... Acho que foi a pouco tempo que eles adicionaram... Este update! Acho que foi na versão 1.7.4 ou 1.3! Wild and Seek! Mas é o favorito aqui! Que já tenho por aí... Uns... 13 mil pontos! Survival Games! Também é... Fiz! Isto aqui é o jogo que nós jogámos! O Crank! Cowboys and the Indians! Isto... Eles dizem que... Que vem bem esta semana! Come in this link! Zone and the Chamber! Ainda tenho aqui! Isto também... Também é para a semana! Pode ser que eu traga um vídeo! Isto aqui! Isto é para ir para o spawn! Aqui tem o... O Spill Fact! Que eu odeio este jogo! Isto é o Trouble in My Novel! Que é um bocado esquisito! E é fixe! Isto é o Terror Brain! Pronto! Se eu abrir é mais ou menos assim o spawn! E... Pessoal! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo! Metam like! Favorito! E subscribe! Por favor! Que ajuda muito! Espero que se tenham divertido! E... Como... Faltam o quê? Que aí... Uns... Seis dias para o Natal! Mais ou menos! Acho que hoje é dia 19! Sim! Acho que faltam... Seis dias para o Natal! Por isso! Queria vos desejar uma... Boas festas! Dano Novo! E... Um... Bom Natal! Fui! Tchau! 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 Tchau!